Se te deram como o Senhor Em mim ao lado eu ergo o seu amor Nada nesse mundo me satisfaz Tu és a fonte nunca acertar Em uma sombra declara tua presença Tua presença é o céu pra mim Tua presença é o céu pra mim Na parte a sua voz e declara tua presença Tua presença é o céu pra mim Só tua presença é o céu pra mim Oh Jesus, oh Jesus Tua presença é o céu pra mim Tua presença é o céu pra mim Oh Jesus, oh Jesus Tua presença é o céu pra mim 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 Oh Jesus, oh Jesus Tua presença é o céu pra mim Tua presença é o céu pra mim Oh Jesus, oh Jesus Tua presença é o céu pra mim 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 Oh, Jesus Tua presença é o céu para mim Oh, Jesus Oh, Jesus Tua presença é Tua presença é o céu para mim Oh, Jesus Oh, Jesus Tua presença é Tua presença é o céu para mim Amém Boa noite, amada igreja Pode aplaudir o Senhor A glória, o seu domínio e o seu amor A este Deus, o seu poderoso A este Deus maravilhoso A classe que nasce de nós, Senhor A Tua glória, a Tua presença Dore em cada um de seus cantos Tua presença é o céu para mim Tua presença é o library Amém Tua presença é o único lugar Tua presença é o meu amor Aleluia Aleluia Tua presença é o Bem